Abertura 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 Seu bom demais, vai cortar! Atenção! Quero ser o inteiro, só o mundo Minha boca me mexe no E o seu desvio É um mundo de polir E é só pelo teu amor E eu não me sinto assim Sem nada Por isso onde você for É bom Eu quero você E já me faz o meu Eu vou pegar o seu pé Quero você Pra ser sua mulher Quero você Eu quero sua boca E minha boca E eu não me sinto 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 Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra mim e minha mulher Eu não me sinto Eu não me sinto E eu não me sinto Eu não me sinto Música 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 Obrigado.